É isso rapazes, nos últimos dias a gente tem tido muita sorte no draft, muita sorte mesmo, a gente tem conseguido jogadores incríveis, tá? Mano, a gente conseguiu gente de 99, Messi, Benzema, muita, muita coisa, muita coisa, vamos ver se a gente continua com a sorte hoje, mas pelo visto não está do nosso lado não, né? Roberto Firmino e Martízio, mas na ponta direita vai vir um jogador bom. Tá, não foi ruim, vou pegar o Anthony, inclusive aqui, o Anthony, e na esquerda, quem será que vai vir? Pelegrino? Que varinha, né? Que varinha, amigo da galera, rapaziada, IFC está chegando, para quem está perguntando sobre modo carreira e outros tipos de vídeo, né? Vamos esperar o IFC chegar, falta muito pouquinho, tipo, falta um mês, um meizinho para lançar o jogo, então a gente vai ter modo carreira, jogador, treinador, mais desafios, só que os desafios malucos estão de volta, semana sai, então fica ligado também. Acho que esse time aqui, mano, não vai dar muita coisa não, tá? Porque está muito ruim, temos o Thiago de Alô agora, que brabo, mas o time, no geral, está fraco, nossa, tem um cara bom e um cara péssimo, um cara bom e um cara péssimo. Cadê os... Mano, não pega mais essa tática, 4-3-3 com falso 9, não rola. Tem um Robertson agora para dar uma alegria, né? Mas assim, o time está bem mais ou menos, ou o banco de reserva salva ou a gente está lascado. O Donnarumma agora tem cartinho 99, então eu não vou pegar ele 90, não. Caramba, mano, que situation, que complicado que está a vida. Vamos lá. Opa, já deu uma melhorada legal, o Alisson 98 impõe respeito, não tem jeito. Agora a gente tem que melhorar o resto do time inteiro, né? Basicamente isso. Boa, eu vou confiar no Klaus, hein? A gente tem lá o lateral direito e o esquerdo, bom, precisa de um zagueiro. Precisa de um zagueiro. Bah, Donniei, me quebra, hein? Me quebra forte. Ingaçon, nossa senhora. Eu preciso de meio campos novos também. Fernando Silva é bom, já vai ajudar muito aqui, inclusive em trozamento, ó, toma. Quem vem mais, hein? Quem vem mais? Agora ninguém vai ajudar aqui, esse é o grande problema. Ninguém vai ajudar em nada, deixa eu trazer o manézinho, só para ser reserva mesmo. Opa, agulho, então ajuda. Já temos o nosso falso 9 aqui, e aí o Roberto Firmino sai do time. Tem que vir um fute nervoso aí, Donniei. Qual é? Fekir? Tem que ser interessante, cancelo. Tudo bem que a gente está com o Robertson lá, né? Essa é a parada. Velho, eu vou pegar o Fekir mesmo. Só o óleo. Ih, rapaz! Chegou o homem de balinha 98, eu não testei ele ainda. Que beleza! Para quem não está ligado... Opa, José Fonte não, calma. Está maluco, já pensou perto errado? O Dybala saiu na seleção do fute semana passada, junto com Donnarumma 99, Levantovski 99, Abdi Pelé 99 e outros jogadores incríveis. E agora a gente tem o Dybala, o pequenino Arrentino, que não é Messi, mas é muito bom. Tem 5 barra 5, dedicação alta no ataque, joga no meio campo ofensivo, ponto direito atacante. Mano, olha aí, só defesa que é abaixo de 80, né? Condução dele é 99, finalização 98 e o ritmo 97. E olha quanta característica. Passe com efeito, passe com firula, driblador técnico, chute colocado, chute de longe, armador. Mano, promete muito. Promete muito. Deixa ele aqui, tá? Deixa ele aqui, ele está ganhando 3 pontinhos de entrosamento. Deixa eu ver aqui, ó. Ele ganha upgrade no ritmo, fica praticamente ali 99 cravado. E finalização ele ganha bastante também ali, ó. Que isso? E até o físico dele melhora. E com o gulitão na reserva, a gente melhora o nosso meio campo. Ele entra aqui, o gulitão. Agora a gente precisa de um zagueiro, gente. A gente precisa de um zagueiro. Tá, veio o goleiro. Opa, Boateng. Não é o meu favorito, mas eu vou ter que pegar o Boateng, tá? Gabriel, por enquanto, fica titular por conta do entrosamento. Se vier mais um zagueiro, seria ótimo, né? Sanches, Bellingham. Deixa eu trazer o Sanches para o time. E um ponto à direita, né? Temos o Anthony lá na nossa mão. Poxa, a gente vai acabar com o Anthony lá mesmo. Vou ter que confiar nele. Hum, Messinho. Messinho, traz para cá. É, a reta final foi triste. Esse é o time. O time está bom, no geral, né? O time está bem legal. Faltou realmente um zagueiro de melhor qualidade aqui, né? Mas vamos lá. Vamos pegar o treinador. O Rubi nos deu o entrosamento. Foi o único. Tá, foi o único. E agora? Dibala, Bernardo Silva, Alisson. Vamos testar o time. O cara também está com o Dibala. Está com a zaga bem melhor que a minha também, né? Esse é o problema. Vou fazer o seguinte, gente. O Golitão já vai entrar aqui no lugar do Martízio. Gabriel, vou ter que tirar você, cara. Mas eu vou fazer o seguinte. O Klaus vai entrar aqui e vai fazer a zaga para a gente. Vamos lá, testar o Dibalinha 98, hein? Que beleza. Já está indo para cima aqui, ó. Rapaz, vai deixar o homem fazer o gol? Ah, por que eu não fui para o chute, mano? Eu pensei que ele ia seco. Ele deu o carrinho na hora certa, mano. Boa bola. Olha no meio aqui, ó. Ah, não pode perder esse gol, velho. Na moral. Antony. Nossa. Mandou bem, Antony. Mandou bem. Rapaz, o Dibalinha está ligado, hein? O cara deu o carrinho errado. Agora, Dibala. Mano, não vai entrar? Beleza, Antony. Kivara. Kivara. Foi pênalti. Ele fez o pênalti. O cara todo atrapalhado, mano. Nem estava no lance. Nem estava no lance. Vai lá, Dibala. Vai lá, Dibalinha. Capricha, Dibala. Capricha. Já mostrou que é diferente. 98 de overall. Muito bravo, mano. Está aí. Hum, fecha, 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 fecha. Tinha dois em cima, mano. Tinha dois em cima. Dois em cima. Ele preparou o power shot. Olha ali, mano. Os dois em cima. Ele demorou ainda para finalizar, porque ele foi no power shot, mano. Inacreditável, hein? Pode ir de bala. Ah, mano. Não, não dá, cara. É muito gol, perdi da raiva. Agora, Dibala. Gente. Gente. O N.E. não quer que eu faça gol. Tem que ser chorado de pênalti. Mano, mais uma bola ali que era fácil para o Dibala fazer gol. E a bola não entrou. De olho no placar. Bolidão. Sem comentários. Olha o Dibala. Não. Chuta, 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 chuta e faz o gol. O que é isso, mano? Ignorante. Boa, pronto. Pegue a lá, goleiro. Vai lá pegar agora uma dessa. Bota tua mão na bola para ver o que acontece. Uma paulada do Guivara. Olha o gol que a gente vai tomar, velho. Não acredito que a gente tomou. Ele correu em linha reta. Ninguém conseguiu parar. Ninguém. Ele correu em linha reta do meio campo. Ele pegou a bola aqui, ó. E saiu correndo. Ninguém conseguiu parar. Inacreditável. Retor. Ó, ele vai correndo de novo, ó. Ninguém consegue parar. Mano, não. Não é possível, velho. Esse cara está com sorte. Não está escrito. De novo. Não é possível, mano. Ele vai ganhar todas as velocidades assim. O jogador não consegue chegar nele. Tem que fazer, né? Tem que fazer, pronto. Golaços também. Golaços também. Tá? Só para dar aquela acalmada. Vamos ver se ele vai sair correndo aqui. Ó. Boa. Agora não deu certo. Mas a bola voltou para ele. Que isso, hein, filha? Boa bola. Nossa. Pegou o goleiro. Boa bola. Boa de bala. Boa de balinha. 5x2. Gol lindo. Aí, ó. Usando seus poderes. Imitando o Messi. O Messi tem comemorado assim. Que golaço. Boa. De bala. Ah, de bala. Vai, faz. Faz, 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 faz. 6x2. É isso. Quero fuzilar. Se ele não desistir, eu quero meter muito gol, mano. Ó. Cara, surtudo, velho. Gente, que loucura. Gente, que loucura essa. Tá 6x2. Olha isso. A bola vai voltando para ele, cara. É inacreditável. Ele erra até a corrida e a bola volta para ele. De bala, do mano. Ô, Gerardinho. Tá valendo isso aí, hein. Mais um, então. Gula, então. 7x2. Boa de bala. Boa de bala. Usou. Até o Anthony fez. Até o Anthony fez. 8x2. De bala. Já deixou no chão primeiro. Que isso. 9x2. Mano, esse cara não vai desistir mesmo. Vamos ver até onde ele vai. Ó aqui no meio, ó. Bernardo Silva. Vai, Anthony. 10x2. 10x2. Ó. 11. 11, contando. Lá vem ele, ó. Ele faz isso. Ele corre. Pior que dá certo, mano. A bola vai rebatendo e vai voltando para ele. Ele pega e dá o power shot. É a única coisa que ele faz e funciona. É impressionante como o FIFA ajuda. Foi jogado. Olha lá o Bernardo Silva. Voltando de bala. Ai. De bala como ela. Vou jogar. Mais um de balinha. 12. Contando. Vamos lá. Vamos ver se vai sair mais. De bala de fora da área. Quase mais uma. Antony. Ai. Pegou o goleiro. Chuta. Desce. Desce. Boa jogada. Antony. Antony. 14. Mal de bala. Nossa senhora. Vai ser expulso, né? O juiz só deu o amarelinho, mano. Não é acreditável. Mais um. Julitão. 15. Bal de bala. Bal de bala. Para fazer o décimo sexto. Mano, o maior goleiro que eu já dei. Eu não sei como esse cara não desistiu ainda. Geralmente quando a gente está dando uma goleira, os caras já largam. Esse está tomando 16 e está jogando ainda. É, mano. 16 a 2. Não sei como esse cara não desistiu. Mas está aí. Maior goleada registrada aqui no canal com certeza. Simplesmente de bala. 98. Fez 6 gols. 6 gols do homem. Guivara fez 3 e deu 3 assistências. Antony fez 4 gols e deu 1 assistência. Então, esses 3 aqui. O trio de ataque teve nota 10, mano. E o de bala fez 6 gols e deu 1 assistência. Gulitão também meteu um head trick. E o Bernardo Silva deu 2 assistências. Klaus também deu 1 assistência. Mano, o que foi isso, hein, gente? Está maluco. 16 a 2. 31 finalizações contra 6. Bizarro. E testamos o de bala 98. Eu ia falar 95. É isso, rapaziada. Não esqueçam, hein. Vou fazer sorteio do IFC 24 para vocês lá no meu Instagram. Então, segue lá. Lucas S. Cordeira. Tamo junto e até mais.